Olá pra você de casa começa mais um programa ponto de vista e hoje nós recebemos aqui nos estúdios da TV Câmara, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Eduardo Damitsa e também a nossa convidada Anny Mozzini, que é fisiculturista, também está cursando nutrição, é educadora física e o mais importante, ela sempre traz títulos pra Tupã, inclusive tem um troféu aqui no centro, aqui da mesa, ela vai estar falando pra gente, foi conquistado o ano passado e cada vez que ela participa aqui do ponto de vista, ela sempre traz uma ótima notícia pra gente, representando o Tupã em campeonatos estaduais, regionais e sempre trazendo títulos. Começo aqui esse programa abrindo a palavra para o presidente da Câmara, o vereador Eduardo Damitsa. É importante a gente estar abrindo esse espaço, uma vez como eu disse, a Anny sempre tem levado o nome de Tupã pra fora nessas competições e o mais importante, ela sempre tem trazido conquistas pra Tupã. Mais uma vez gostaria de agradecer a Anny, ela está falando um pouquinho e a gente divulgando aí o esporte aí na nossa cidade, aí na nossa região e também fomentar a atividade física, ainda mais nesse momento de pandemia. As pessoas precisam estar com o físico preparado, você ajuda, né? Com certeza. Mas vamos lá, antes da gente falar de alimentação saudável, alguns cuidados, exercícios que a Anny pode passar pra gente, nós aí cidadãos comuns, não atletas, provas mortais. Eu queria que você falasse dessa conquista aqui, a gente tá, esse troféu aqui, foi em 2020, como é que foi esse campeonato? Foi em São Paulo que você disse. Sim. Primeiramente, mais uma vez, eu agradeço ao vereador Eduardo, a vocês, pelo espaço, pra gente, né? Tá podendo falar sobre esporte, que é muito importante, né? E não só o esporte, a qualidade de vida. Esse campeonato foi em dezembro, foi um campeonato bem atípico, que foi muito diferente, porque tinha que seguir todas, né? Aqueles cuidados devido a tudo que tá acontecendo. Mas conseguimos, mais uma vez, trazer tanto a medalha contra o troféu pra Tupã, mas foi, assim, muito diferente. Porque diferença, assim, em questão dos cuidados, da apresentação, do público, né? Que foi bem restrito mesmo. Mas foi muito gratificante estar participando e conseguir se superar, conseguir passar aquele ano todo, assim, seguindo ainda a alimentação certinho, pra conseguir chegar no fim do ano e participar de um campeonato, né? O Anny, e tinha quantos participantes, mais ou menos, que você concorreu? Olha, no total, que são vários, né? Que vão passando por, de mulheres, assim, sempre na média, mais ou menos, dependendo da categoria, de 50, até 150 meninas, assim. Só a categoria qual que é? A minha categoria é o Elnis. Ah, certo. E explica pra gente. O Elnis, assim, ó, tem um biquíni, né? Que é um corpo mais slim, assim, um corpo mais fininho, né? Um mais modelo. Aí depois tem o Elnis, que é um corpo mais, a gente fala muito mulher brasileira, né? Que tem que ter umas curvas, e aí a categoria vai subindo, vai ficando aquelas mais fortes. E aí, onde que eu me encaixei, né? Eu conversei lá atrás, assim, com o meu antigo coach, treinador, e a gente avaliou o meu físico e que se encaixava dentro dessa categoria. Você já competiu em outras categorias ou sempre você compete, né? Não, sempre nessa. Sempre o Elnis. Eu me identifiquei, assim, o meu físico se encaixou muito bem. Então eu consigo, assim, eu não sofro. Porque se eu fosse participar de uma biquíni, eu teria que me emagrecer muito. E eu não posso ficar tão, assim, forte, né? Eu teria que ficar com o braço mais fininho, perna, tudo, glúteo. E dentro da Elnis, não. Você já tem que ter um corpo mais, assim, mais forte, né? E aí depois vai aumentando. Aí vai passando as outras categorias. Aí são mulheres, assim, que gostam de um volume bem mais acentuado, que já não é o meu, assim, que eu não gosto tanto pro meu físico, assim. Certo, certo. Deixa eu falar. Pra você, antes de você participar de um campeonato desse, como é que é a sua rotina hoje de treinamento? Olha, assim, eu iniciei com fisiculturismo porque eu sempre amei treinar. E depois que eu passei a fazer dieta restritiva, assim, certinho, e treinos, eu ficava pensando, nossa, por que eu faço tudo isso? Então, onde eu encontrei o fisiculturismo como um objetivo. Certo. Então, eu consigo levar tranquilamente, assim, a minha rotina é... Pra mim é uma rotina. Uma rotina. Seguir dieta, seguir treino. Mas quantas horas por dia você treina? Ah, hoje, em média, eu tenho pelo menos uma hora de treino, musculação. Por dia. Isso, por dia. E mais, pelo menos, assim, uma hora de cardio, que é o aeróbio, né? Certo. E quando tá chegando próximo de um evento como esse, que você participa em São Paulo, você intensifica ou mantém essa rotina? Não, intensifica. Principalmente esse último campeonato, porque eu passei um ano, né? Foi atípico pra todos e tá sendo, né? Então, as academias fechavam. Tipo, eu passei a me alimentar diferente. A minha rotina mudou, porque meu trabalho, eu não conseguia mais atender na minha clínica. Então, o meu corpo mudou muito. Eu engordei um pouco. Então, assim, foi bem difícil. Então, você, 99,9% da população. Porque você tocou um ponto. A pandemia, no primeiro momento, né? Assim, fez muita gente ficar mais em casa e tal. E, consequentemente, as pessoas acabam comendo mais. Mas, fora isso, como a pandemia se estendeu, vem a questão da ansiedade. Quando você tá ansioso também, muitas vezes, dependendo da pessoa, desconta na alimentação. Então, nem a atleta Ana escapou disso aí. Não. Não? Então, quando eu, assim, conversei com o meu coach, falei, nossa, vamos participar? Aí ele falou, Ana, nós temos 65 dias. Mas, lógico, eu já vinha seguindo, treino, dieta com ele já, né? O meu corpo já tava melhor. E, aí, ele falou assim, você tá pronta? Porque vai ser muito difícil. Aí, eu adoro um desafio, né? Falei assim, ah, eu estou pronta. Então, amanhã eu vou te enviar a dieta. Quando eu vi a dieta, até hoje, as pessoas ficam brincando, né? Porque eu falava muito em rede social, a minha dieta. E era, se resumia a tilápia e brócolis, né? Só isso. Só isso. Então, todo mundo brincava, falava assim, nossa... Me encontrava no supermercado, nos lugares, falava assim, nossa, Ana, eu vou fazer sua dieta, porque, pra eu conseguir ficar com o seu corpo. Eu falava, não, gente, não é. Porque, assim, pra eu conseguir descer, tipo, né? Secar mesmo, diminuir o percentual de gordura, a dieta ia ser muito apertada. E, fora a dieta, o treino tem que ser muito intenso. Então, era uma luta, sabe? Uma corrida contra o tempo. Certo. Mas, assim, respondeu muito bem. E não foi fácil, porque foi uma das preparações, assim, mais difíceis mesmo. Até a parte da água, a gente... Ele me desafiou, assim, ficar mais tempo. Nossa, eu fiquei mais ou menos quase... Um dia e meio sem água. Caramba! É. Perto da competição. É, um dia antes. Porque, na linguagem, parece seca, né? É importante. Porque a gente, assim, a gente aumenta o sódio, né? Certo. E tira a água. Então, onde o corpo... Onde a pele cola, né? Então, é uma estratégia e eu nunca havia feito dessa forma. Você nunca tinha feito? Era a média, assim, eu ficava... Eu sempre fiquei 14 horas, 12, 16, mas nunca mais... Muito mais disso. E aí, ele falou, Anny... Como a gente nunca fez dessa forma e a gente precisa arriscar, porque o meu abdômen não tava encaixando da forma que ele gostaria. E, assim, eu já estava em São Paulo, já estava no apartamento, tudo. E ele analisava por vídeo, né? E ele falou assim, vamos arriscar? Você vai ficar sem água. Ele falou assim, eu não esqueço. Ele falou assim, vai lá, enche um copo. Toma um copo de água bem gelada. Isso foi na sexta-feira. Ele falou, porque você só vai tomar água agora na hora que você descer do palco com o troféu na mão. Caramba! Que ia ser no domingo à noite. Aí eu falei, nossa senhora. Aí eu fui lá, tomei um copão d'água, me despedindo. E aí, consegui. Foi difícil. Aí eu falo assim, é muito legal o esporte, porque você valoriza muito a... Tudo, né? Igual assim, no sábado à noite. Eu fui me alimentar, tinha que comer o lanche, né? Que tu faz tudo parte da estratégia. Mas o lanche não era um X-B, um X-Todo? Não, era um hambúrguer. É verdade? Um hambúrguer pra... Porque a gente tem que ingerir algo com muito sódio, né? Ah, entendi. Então um hambúrguer é uma bomba de sódio. E aí eu fui lá, comi dois hambúrguer e, nossa... Aí começou a me dar muita angústia de vontade de... De água, de água, de colocar alguma coisa líquida, né? Aí ele falou, não, você não pode. De forma alguma. Aí ele falou, se você fizer isso, você vai ter que tomar duas horas de sauna. Aí eu ficava... Falei, nossa, é pior, né? Não sei se é, acho que é melhor eu não tomar. Então, assim, foi uma estratégia bem pesada mesmo. Porque eu tive que tomar sauna, tipo, ficava duas horas dentro da sauna. Fiquei muito fraca. Mas nós conseguimos, né? Mas valeu a pena. Valeu a pena. Sempre vale. É um exemplo, né, vereadora? Tem uma frase que fala, né, o seu sucesso depende da sua dedicação, né? E ela é exemplo, né? Se dedicou, fez esse sacrifício e pra essa conquista. Isso. Trazer o troféu, a medalha e tá divulgando na nossa cidade. Além de tudo, a persistência da pessoa, né? Tem que colocar um foco, um objetivo pra realmente conseguir atingir aí. Foi o troféu e a medalha aí, trazendo pra Tupã. O Anny, nessa fase aí que você falou da tilapa e do pau... É, do brópolis. Era todo dia mesmo, almoço e janta. Deixa eu falar. E aí, você falou que na véspera do campeonato comia um hambúrguer. De sábado é liberado, assim, ou não? Você mantinha... Não, não existe dia do lixo. Não existe dia do lixo, não? Não. Mas se alguém chegasse lá na sua casa, na família, com uma pizza, ou chamasse você pra um churrasco, ou, sei lá, com um x-tube, como é que faz pra... Aí você tem que pensar no seu objetivo. Não pode. E você recebia muito convite nesse período de treinamento pra... Ah, hoje as pessoas já acostumaram muito. Meus amigos, né? Tipo assim, não convido a Anny pra um churrasco porque ela não come. É mais ou menos assim? Não, mas eu até vou. Mas eu não vou comer. Então, assim, eu levo o que eu posso comer, né? Então, nessa fase é uma fase bem difícil. Mas ainda já estava bem, né? Tipo, ninguém tava saindo de casa. Certo. Então, minha família já entenderam, já respeita. Então, às vezes, vai fazer um churrasco, eles preparar alguma coisa ali que eu possa comer. Certo. Aí, nas semanas mesmo, bem próximas, tipo, nas duas últimas semanas, porque minha família, a gente sempre se reunia de sábado, domingo, principalmente aos domingos, no almoço. Então, assim, minha mãe já sabe. Aí, ela já nem fica oferecendo. Ela fala, ai, a Anny não desce pro almoço, ela deve estar lá comendo a comida dela. Aí, ninguém fala nada. Todo mundo, assim, não comenta, sabe? Respeita. Depois que ganhar um título desse, comemora onde? Na churrascaria? Ah, nós comemos pizza. Que força. Que eu amo pizza. E aí, nós saímos do campeonato, toda aquela euforia. Aí, eu falei, nossa, o que nós vamos fazer agora? Aí, eu falei, não, eu quero pizza. Aí, comemos pizza. Traz uma inteira pra mim, né? Mais ou menos. Nós chegamos numa pizzaria e tinha vários atletas, né? Aí, eu falei assim, coitado do dono da pizzaria. Ele tava desesperado. Ele falou assim, meu Deus, esse povo sem comer. Imagina. Com sede. Nós chegamos lá, eu quero coca, eu quero cerveja, eu quero pizza, eu quero isso aqui. Caramba, meu. Aí, libera geral. Toma até refrigerante, porque nesse período você não toma nada. É, eu não gosto de refrigerante, não tenho. Já faz muito tempo que eu cortei. Você não gosta? Não, não sinto falta. Puxa vida. Eu gosto mais, assim, de um suco, de água mesmo. Mas refrigerante não gosto, não. Não me faz falta. Certo. Nossa, meu. Ó, realmente, é o que você falou. Tem que ter uma disciplina, né? Pra atingir esse objetivo, né? Mas depois que você consegue, assim, vai eliminando ali alguns alimentos, algumas coisas que você gostava de, gosta de comer, você vai perdendo um pouco o paladar, sabe? É engraçado isso. Eu vejo, assim, algo que eu gosto muito. Igual nessa época do campeonato. Quando eu vou sair, cheguei do campeonato, tudo, eu fiquei pensando, será que eu vou comer isso, isso que eu gosto? Porque aí volta toda aquela vontade. Certo. Então, se você come, aí você quer comer mais e mais e mais. Então, eu prefiro fazer o quê? Porque eu deixo, não como mais. Eu passo a me alimentar da forma mais natural possível. E doce? Você não... Eu sinto. Você sente falta? Às vezes, vontade. Principalmente, né? Eu falo assim, mulher, né? A gente tem as fases, né? A gente tem necessidade. Mas o doce também não é uma coisa que é meu forte, assim. Não tem aquela loucura por doce. Puxa vida. Eu gosto mais de salgado mesmo. Ah. Gente, que história, né? Assim, pra você atingir um objetivo, sacrifício que envolve. Mas a gente vai fazer um intervalo aí. Porque no segundo bloco, a gente vai querer dicas da Anny pra gente conseguir, né, vereador? A ficar assim, a controlar o doce, a controlar o refrigerante, a controlar a pizza, controlar o x-tudo, ou seja, ela vai passar umas dicas aí pra gente de alimentação, também exercício, sem pesar muito, né? Se é uma galera que não aguenta trabalhar depois, no dia seguinte, você puxa. Pode deixar. Mas legal. Então, bacana conhecer a sua história, assim. A Anny já participou, mas a história especificamente desse campeonato aí, que envolve esse sacrifício. Muito legal. Então, a gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta na sequência. Segundo bloco, com a Anny, trazendo dicas aí pra nós, como ela mesma falou, pobres, mortais, né? Como que a gente pode cuidar do corpo nessa pandemia. Enfim, ter uma vida de mais qualidade. Então, não sai daí, a gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho